Olá meus amores, hoje eu venho trazendo aqui um tratamento para você que é uma dica que acaba com dores nas articulações, nos joelhos, nas juntas, você que vive com as juntas inchadas você que não está conseguindo mais mexer com as mãos, você que não consegue mais subir nem descer escadas e que sofre de artrite, artrose, dores musculares este é um remédio indicado para você, é um remédio natural, é um tratamento simples, fácil de você fazer há mais de dois anos eu fiz um vídeo falando sobre os tratamentos, tem aqui no canal, é este vídeo aqui eu me lembro que eu fiz esse vídeo muito rápido e deixei de dar muitas explicações que seriam importantes para o tratamento então hoje eu resolvi fazer um vídeo novo, explicando e tirando as dúvidas do comentário deste vídeo e também mostrando já alguns resultados, você vai ler neste comentário aqui a pessoa que não conseguia mais nem descer uma escada, que já está descendo a escada até rápido, é correndo, ela mesma fala no seu comentário você está vendo aqui pessoas que não mexer com as mãos, mas está mexendo com as mãos então achei muito importante eu fazer um novo vídeo explicando com mais detalhes porque tem muitas perguntas perguntando sobre isso, sobre este tratamento então hoje eu vou ensinar a fazer o tratamento com mais calma e vou tirar essas dúvidas que eu vi nos comentários para que outras pessoas como você consigam também ficar curado de dores nas articulações, dores nas juntas, nas instações não ter que conviver com isso você tem um tratamento muito simples de fazer, muito fácil de fazer com certeza tem dentro da sua casa que pode resolver o seu problema hoje, é só você fazer direitinho conforme eu vou te ensinar agora, ok? bom, neste tratamento você vai precisar apenas de dois ingredientes batata, esta batata aqui, muitas perguntas fizeram nos comentários se era batata doce ou se era batata inglesa é batata inglesa, esta branquinha aqui esta aqui desta foto, até melhor para você ver, é batata inglesa no Rio de Janeiro, é conhecida como batata inglesa não sei em outras regiões do Brasil você vai precisar de uma batata por dia e uma maçã uma maçã comum, pode ser qualquer tipo de maçã houve algumas perguntas me perguntando se podia colocar outra fruta não, o tratamento é a batata com a maçã tá bom? eu vou te explicar como você vai fazer para você ficar curado desde 30 dias você poder também subir, descer escadas, mexer com as mãos acabar com as donas nas juntas, a sua artrose, a sua artrite as suas donas que você sente nos músculos desaparecer o tratamento simples, fácil você vai gastar apenas uma batata no dia e uma maçã, tá bom? o que você vai fazer? vamos fazer hoje bem detalhado eu já até coloquei uma aqui que já tem 8 horas e vou fazer uma aqui agora para você ver primeira coisa, descascar a sua batata, tá? pronto, descascou a batata você vai pegar um vidro vazio eu fiz até nesse vídeo anterior num copo mas um copo vai ter mais dificuldades porque você vai precisar de fazer algumas coisas para fazer o resultado ser melhor para você no tratamento então você vai pegar a batata vai picar a batata de preferência em vários pedaços, tá? vai ficar mais fácil depois dessa batata você não vai jogar ela fora não, tá? você vai usar no seu dia a dia você pode fazer cozidinho com frango ou pura ou purêzinho o jeito que você quiser, tá bom? então você não vai perder a sua batata, tá? fica em pedaços pequenos você vai entender por quê não precisa picar bonitinho não, tá? a não ser que depois você queira aproveitar para fazer uma maionese aí fica, né? cubinhos para maionese mas para fazer um purê ou alguma coisa assim ou um cozidinho mesmo não precisa bom, a batata está picada após isso você vai colocar uns 300 ml de água de 200 a 300 ml de água tá bom? água filtrada, tá gente? ou mineral você colocou assim? o que você vai fazer? na hora que você colocar você tampa o vidro dá uma agitada aí destampa e coloca uma pinheirinha em cima ou um paninho pode ser qualquer pinheirinha pode ser assim maior pode ser assim pequenininha como essa pode ser assim mesmo se você quiser se você tiver pequenininha pode ser assim mesmo e pronto ou um paninho que tenha furinhos não pode ser um pano igual um pano de prato que cobre tudo não serve não pode deixar com a tampa também a tampa vai ser só para agitar agora e depois você vai fazer isso aqui todos os dias à noite teve pessoas me perguntando se você podia fazer de manhã para tomar de tarde não você tem que estar com o estômago depois pelo menos 8 horas sem comer nada a não ser que você trabalhe à noite tá? e você vai vir vai dormir de manhã comeu durante a hora toda jantou lancheou no trabalho e vai dormir de manhã vai passar 8 horas sem comer e quando você acordar tudo bem agora se você tem uma vida normal de dormir à noite e acordar de manhã então você vai fazer à noite na hora de dormir você vai colocar num cômodo da casa de preferência na cozinha que fique com a luz apagada não coloque dentro de armários para ficar abafado nem dentro de fogão nem nada disso deixa em cima de uma mesa por isso você vai colocar isso aqui para evitar de insetos se tem alguns insetos então não vai entrar aqui não vai cair aqui dentro tá bom? se for uma casa que não tem nenhum inseto pode ficar até descoberto sem problema nenhum tem que ser num ambiente que vai ficar com a luz apagada se você tem costume de deixar a luz acesa na cozinha a noite toda eu já vi algumas casas que fazem isso então o que você faz? coloca em outro cômodo que a luz fica apagada a luz tem que estar apagada para ter esses resultados então com a luz apagada você vai deixar isso aqui de 8 a 10 12 horas não importa se você deitou 11 horas da noite aí vai acordar no outro dia 10 horas da manhã daquelas pessoas que dormem bem não tem problema nenhum na hora que você acordar você vai fazer o que? você vai coar isso aqui vai colocar dentro do liquidificador depois de 8 horas eu até fiz aqui tá vendo? vou até colocar esse para você ver vai colocar dentro do liquidificador para bater com a armação bom, eu vou deixar isso aqui agora tá? para depois daqui 8 horas e vou fazer isso aqui que já tem mais de 8 horas pode ficar a partir de 8 horas 10, 12 horas não tem problema nenhum aí antes de fazer isso você faz isso aqui agita porque a batata fica parada pronto tá? aí agora você vai coar colocar no liquidificador pronto pronto você vai só usar a água no tratamento a batata conforme eu disse você pode comer com outra coisa tá bom? e vai agora picar a maçã e colocar dentro tem que ser maçã pode ser qualquer maçã mas tem que ser maçã o tratamento não é com banana não é com beira teve pessoas perguntando se podia ser qualquer outra fruta não pode tá? o resultado aqui com essa água é com a maçã e um detalhe com a casca a não ser que ela casca se a sua maçã estiver muito ruim aí você tira não tem jeito tá? mas se estiver bom você coloca com a casca uma maçã inteira isso é pela manhã no vídeo anterior você observando aí eu até coloquei adoçante mas não precisa você só coloca se você quiser porque a maçã já é doce tá? então não tem necessidade açúcar nem pensar nada que contribua para que você continue com as suas dores excesso de açúcar traz um monte de doenças no seu corpo então ou é adoçante estévia que é o que eu coloquei no outro vídeo ou nada porque não tem necessidade não porque ele fica bem docinho se você achar que a sua maçã não está com doce e ficou amar pode colocar estévia ou um adoçante bom que você tenha tá bom? eu prefiro o estévia e vai agora bater você vai tomar essa vitamina da água de batata com a maçã na hora que você acordar em jejum entenderam? então detalhes importantes tomar em jejum e deixar dormir no vidro assim com a luz apagada no encontro da casa que tem a luz apagada tá bom? não coloque dentro de lugar nenhum abafado não tampe com tampa assim tá? isso não pode acontecer precisa de respirar com essa batata então não pode tampar assim tem que tampar ou com uma peneirinha como eu fiz aqui ou com um vialzinho um paninho bem fininho ok? e essa quantidade você toma e toma o restinho também tá? não deixa nada é a quantidade certa se quiser colocar menos água vai ficar um pouquinho mais grossa mas não tem problema e se quiser colocar mais água também não tem problema também não então se você tem enxações nas mãos e tem dores nas articulações não consegue mais mexer com os dedos dos pés das mãos como essa senhora que a minha relata aí no seu comentário se você também está com dificuldade com dores musculares tem artrite artrose então tá aí um tratamento fácil de você fazer e com certeza você vai ter um excelente resultado também você vai comentar aí que melhorou igual essa menina que comenta aí que a sua mãe já consegue mexer com as suas mãos com 15 dias tá? então você vai fazer tratamento durante 30 dias mesmo isso acontecendo com 15 dias você já tem um bom resultado continua 30 dias depois desses 30 dias se você quiser continuar fazendo pro resto da vida não tem problema nenhum água de batata e maçã não vai te prejudicar em nada e se você quiser também manter de 2 em 2 dias de 3 em 3 dias também pode não tem problema nenhum você que sabe a sua dor o que você sente e é um sacrifício que não é tão sacrifício assim porque com maçã fica muito gostoso e a maçã com casca também vai te trazer vários benefícios além de acabar com as suas dores suas articulações ok? então espero que eu tenha explicado melhor pra te ajudar pra que venha acabar essas dores e você viver em paz muito obrigada por ter assistido o meu vídeo mais uma vez muito obrigada pelo carinho espero que você tenha gostado do vídeo de hoje a dica de hoje pra você e que você fique curado ok? fiquem com Deus beijos tchau tchau olá meus amores hoje estou trazendo mais um chá pra fortalecer o nosso sistema imunológico aumentar a nossa imunidade mas além disso de ele aumentar a nossa imunidade este chá é um excelente antiplamatório natural e também age como cicatrizante se você também sofreu contusões torções do pé ou está com dor na coluna na perna seja onde for se tiver com dor nos ossos este chá é indicado pra você ele também é indicado pra você que está sofrendo com dores musculares então se você tem alguma contusão se você está sofrendo com qualquer tipo de dor muscular este é o chá indicado pra você este chá também combate artrite reumatismo gota inflamação na próstata se você está com a próstata inflamada está aqui uma erva que é excelente para desinflamar a próstata hoje estou falando da erva baleeira ela é conhecida também como a erva maria milagrosa e eu vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo pra você ela age também como analgésico natural ela acaba com a dor imediatamente se você tiver em casa é esta erva aqui que eu estou falando olha bem as fotos delas a folha a florzinha dela é branca as frutinhas é vermelho bem vinho mesmo e é com as folhas que nós fazemos o seu chá e pra fazer o seu chá é só colocar cerca de 800 ml de água agora é só colocar pra ferver e daqui a pouquinho assim que ferver eu volto com você assim que ferver a água desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira deixa só passar um pouquinho esse vapor e coloque uma colher de sopa bem cheia da erva de baleeira misture misture bem tampe e deixe esfriar por pelo menos 10 minutinhos se for as folhas verdes pegue duas folhas e pique bem picadinha e coloque dentro da água fervendo o bom dessa erva é que ela não tem nenhuma contra indicação até o momento olha que tem muitos anos que eu trabalho em produtos naturais e nunca houve já vi várias pesquisas e não tem é claro que mulheres grávidas não devem tomar nenhum tipo de chá e nenhum remédio sem autorização do seu médico que está fazendo o seu pré-natal o único chá que eu creio que o seu médico não vai achar ruim porque eu usei já vi muitas meninas usarem através de mim porque estava com dores e outras coisas é esse aqui que ele ajuda a combater dores ele via calma e faz a mulher ter um bom parto é muito bom é esse chá aqui vou deixar para vocês na descrição mas os outros não tá bom mesmo não tendo um contra indicação grávidas não devem tomar você toma uma dose e imediatamente você já vai sentir o resultado é como se você estivesse tomando um comprimido para dor realmente faz um efeito extraordinário eu amo a erva baleeira tá bom quem não tem em casa você acha em lojas de produtos naturais ok vou deixar esfriar um pouquinho agora uns 10 minutinhos daqui a pouco eu volto com você assim que passar os 10 a 15 minutos você já toma a sua primeira dose com ela ainda morninho você divide essa porção em duas doses ao dia porque você vai tomar de 12 em 12 horas e faz uma coisa a última dose a da tarde deixa para ser o horário de dormir se você tem costume de dormir às 23 horas ou às 22 horas ou à meia-noite seja o horário que for todos os dias você toma naquele horário se for 23 horas ou 11 horas da noite então você vai tomar às 23 horas e vai tomar 11 horas da manhã no outro dia de 12 em 12 horas se for meia-noite se você vai dormir só meia-noite então toma meia-noite e meio-dia no outro dia você pode fazer isso durante 30 dias seguidos depois de passar 30 dias você vai parar uma semana para você descansar se você quiser fazer mais 30 dias pode fazer o resultado vai ser muito melhor se você fizer 30 dias descansar 7 dias aí você quer fazer mais 30 dias faz mais 30 dias com certeza vai ser muito melhor tá bom tome na hora de deitar e a outra vai depender do horário que você foi dormir desde que passe 12 horas e outra coisa que seja todo dia no mesmo horário ok espero você ter gostado da minha dica de hoje muito obrigado pelo carinho muito obrigado por assistir mais um dos meus vídeos fiquem com Deus beijos tchau, tchau 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 tchau